Sarau, santo velho! E ela vem te ajudar Pensa numa estrada longa de frio Pra você já cortar E numa casinha grata de frio E a vovó tá lá Sentada no banquinho, tosco de frio Caçou com a rosária da mão Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração Filho, se você precisar Só pensar na vovó Que ela vem te ajudar Filho, se você precisar Só pensar na vovó Que ela vem te ajudar Pensa numa estrada longa de frio Pra você já cortar E numa casinha grata de frio Que a vovó tá lá Filho, se você precisar Só pensar na vovó Que ela vem te ajudar Filho, se você precisar Filho, se você precisar Só pensar na vovó Que ela vem te ajudar Pensa numa estrada longa de frio Pra você já cortar E numa casinha grata de frio Que a vovó tá lá Sentada no banquinho, tosco de frio Que ela vem te ajudar Pensa na vovó Que ela vem te ajudar Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração Que ela vem te ajudar Que ela vem te ajudar Tchau, tchau.